Olá, olá, costureirinhas do meu Brasil, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra falar de um assunto também que é muito perguntado, que são as máquinas de overlock. Qual a melhor máquina de overlock? A industrial, a chinesinha, a ultralock? Então eu vou falar um pouquinho da minha experiência com as máquinas de overlock, que pode servir pra uma de vocês e que pode ter outras pessoas que têm outras experiências também, né? Porque eu não conheço todas as máquinas de overlock que existem. Mas enfim, da minha experiência, o que eu tenho pra dizer é o seguinte, eu coloco as máquinas de overlock em três categorias. As industriais, as chinesinhas e as domésticas, tá? Porque a chinesinha ela é colocada como doméstica, mas ela é um pouquinho diferente. Gente, então é o seguinte, as máquinas industriais, pra mim, eu não vejo diferença entre as marcas. Se ela é uma overlock industrial, pode ser Singer, pode ser Janone, pode ser marcas mais desconhecidas, que eu tenho algumas aqui no ateliê e já costurei em algumas. Pra mim, não existe diferença, porque elas têm o ponto legal quando estão bem reguladas e os buraquinhos, os caminhos onde a gente passa as linhas são mais ou menos iguais e são legais. Porque a grande dificuldade da máquina de overlock é a gente enfiar ela, né? Passar as três agulhas, geralmente as máquinas de overlock são pra três linhas, né? Tem as de cinco fios também. E pelo menos um dos fios tem que ser com a linha apropriada de overlock. E é uma linha que ela é mais delicada, então ela arrebenta muito. E tá aí o ponto fraco das máquinas chinesinhas. Porque elas são menores, então o lugar de passar é menor, é mais difícil de enfiar. Então, quem tem dificuldade de vista ou de usar a pinça pra enfiar a máquina, também é um pouquinho mais difícil. E ela também arrebenta a linha muito fácil, né? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês a máquina industrial que eu tenho aqui, que é ótima. Ela arrebenta a linha pouquíssimo. Pra mim, é mais tranquilo de enfiar, né? Passar as linhas, então ela é uma máquina muito boa. É essa máquina aqui, ó. Ela é bem antiga, ela tem mais de 30 anos, tá? E ela é uma máquina de três fios. Aqui a gente pode ver os três cones. Eu utilizo um cone de linha de overlock e dois cones de linha reta. Aí, eu vou mostrar pra vocês a minha máquina chinesinha, que eu também uso aqui no ateliê. A minha máquina chinesinha é essa daqui, ó. Ela tem essa marca Fox. Mas, por que que ela é chamada chinesinha, né? Porque é uma máquina, normalmente vem da China, né? E ela é fabricada aos montes. E ela é vendida muito barato. Uma máquina nova dessa, pode ser até, assim, um quinto do preço de uma máquina industrial. Então, pelo custo-benefício, muitas vezes é interessante. Mas é o que eu disse. Ela é menorzinha, mais difícil de enfiar. E ela arrebenta muito a linha. Então, a opção que a gente coloca aqui no ateliê, por exemplo, ou eu falo pra minhas alunas, é usar as três linhas, linhas de costura reta. Porque a linha de overlock, ela realmente é chatinha, sabe? Ó, vou mostrar aqui mais pertinho. Pra um leigo, ela não tem tanta diferença. Mas, no uso diário, a gente sente. E, por último, eu vou falar pra vocês da máquina Ultralock, da Singer. Que é a única que eu conheço, doméstica, né? Que ela tem a aparência dessa aqui, branquinha, assim. E é uma máquina sensacional. Ela tem o valor aproximado das máquinas industriais. Então, ela é uma máquina mais cara. Mas ela tem essa praticidade, né? Ela pode ser levada, né? Pra qualquer lugar. Como é que chama isso, gente? Portátil. E uma aluna minha comprou, eu já tinha costurado numa dela. Ela comprou por minha indicação, trouxe. Eu costurei. Ela é uma máquina fantástica. Então, quem pode ter, é uma máquina muito boa. Né? Porque ela tem a praticidade de ser portátil. E ser uma máquina, né? Tem um uso ali excelente. Tá? Então, é isso. O que eu tinha pra falar sobre as máquinas de overlock. Se alguém quiser dar mais alguma dica, me passar alguma experiência que já teve. Eu agradeço. Deixa aí nos comentários. Me manda no particular, que eu vou adorar saber. Tá bom? Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.